Hoje, então, vamos ler Mateus 19, não se enganem pelo título, 19, 6 ao 8, são três versículos, 6, 7 e 8. So, dass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch, was nun Gott zusammengeführt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Sie sagen zu ihm, warum hat denn Moses geboten, einen Scheidebrief zu geben und sie zu lassen? Es wird zu ihnen, Moses hat wegen eurer Herzenherzigkeit euch gestattet, eure Weiber zu entlassen. Von Anfang aber ist es nicht also gewesen. Então, das sie nicht, para que, das é que, para, então, para que eles não fossem dois, mas uma carne, então, para que eles não fossem mais duas, mas uma carne? Uma pergunta. Por que, agora, Deus, por que, was nun Gott, por que o que Deus juntado tem, deve o homem não divorciar? Ou seja, se Deus, é, tá, eu vou pegar um pouco aqui de trás. Por isso, por isso, por isso, deve o homem, pai e mãe, deixar, e, se ajuntar, para que uma carne só seja. Para que uma carne só seja. Para que não sejam só dois, mas uma carne, porque o que Deus tem juntado, o homem não deve divorciar, separar. Eles falaram a ele, porque tem, então, Moisés, ordenado, uma carta de divórcio. Scheide é divórcio, divórcio, e brief é carta, então scheide, brief, é carta de divórcio. Por que, então, ordenou dar uma carta de divórcio, e a eles para, a eles para se divorciarem, né, para se despedirem, se divorciarem? Ele disse a eles, Moisés tem, por causa da vossa dorência de coração, a vós permitido, a vossa mulher, para despedir, ou divorciar. Mas, do começo, porém, isto é, não, assim, se era, não era para ser assim, do começo, do começo não era para ser assim.